Começa agora o Top 10. Top 10. Top 10. Todas as semanas. Com os melhores. Com os maiores. Com as menores. Com as piores. Com as mais bizarras. Curiosidades. Curiosidades. Com Tato Takan e Professor Maurício. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Takan. E aqui do meu lado, o Professor Maurício. O Cavalaria. É um prazer estar aqui contigo, seu Tato Takan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10. Esse programa que é uma delicinha. E sai toda sexta-feira no seu feed. Exatamente. Falando de curiosidades. Amenidades. Amenidades não, senhor Maurício. E ciência. E história. E entretenimento. E tudo isso. Pra levar assuntos pra você ter conversa no bar. Exatamente. Ou pra você ter conversa no churrasco no domingo. É aquele tipo de informação que é só um pequeno detalhe que faz você parecer, às vezes, mais inteligente de todo mundo numa conversa. Exatamente. É o tipo de coisa que te ajuda com o crush no Tinder. Exatamente. É isso. É isso. O Top 10 é o programa ideal pra você ter conversa com as outras pessoas. Professor Maurício, antes de começarmos, precisamos falar dos nossos queridos amigos da Accenture. Exatamente, senhoras e senhores. Prestem atenção nesse momento. Porque pode ser a virada de vida que você precisava. Exatamente. A sua vida está prestes a mudar. Porque está aberto o programa de trainee da Accenture. O Masters. Eu gosto que é meio metálica, né? Masters. Então, se você já completou sua graduação do ensino superior. ou está prestes a completar nos cursos de engenharia, administração, marketing, economia, relações internacionais, comunicação e tecnologia da informação, fique ligado porque o programa Accenture Masters é o programa de trainees pra você trabalhar com as melhores mentes do mercado, nos maiores clientes da Accenture, em uma das cinco melhores empresas para se trabalhar. Exatamente. Então, o link está aqui no post. As inscrições vão até o dia 18 de novembro. Não perca! Se você já é formado há muito tempo ou está no início da faculdade, não é pra você essa vaga? Não tem problema. Compartilha com os amiguinhos, compartilha no grupo da família, compartilha com todo mundo. Vamos fazer a galera crescer. Exatamente. E sabe quem que a Accenture está procurando, senhor Maurício? Quem? A Cavalaria. Eles querem a Cavalaria. É você que ouve os programas da Rede Geek. E é essa a parada. A gente não está fazendo aqui comunicação para fazer você gastar dinheiro, mas sim para você ganhar dinheiro, ganhar experiência, se tornar uma pessoa melhor e ter uma oportunidade profissional única na vida e no mundo. É sensacional, cara. Eu fico muito feliz com essa parceria com a Accenture porque os caras apoiam o nosso trabalho aqui na Rede Geek proporcionam que nós possamos fazer esse conteúdo de qualidade que a gente tanto ama e distribuir de graça para todo mundo. De grátis. E ainda oferece emprego para a Cavalaria. Véio, é amor. É amor. Eu quero ficar com a Accenture pro resto da vida. Casa comigo, Accenture. Casa comigo. Exatamente. Exatamente. Quero passar uma tarde assistindo um filme do Schwarz junto com a Accenture. Exatamente, senhor Maurício. Porque é aí que você sabe que você tem afinidade com a pessoa. Inclusive, esse é o tema do Top 10 dessa semana. Vamos fazer aqui nossa clássica lista com os nossos favoritos, os nossos melhores, a nossa seleção com o melhor do melhor, o creme de la creme, o tufo do mufurufo dos filmes de Arnold Schwarzenegger, o homem, o mito, a lenda, o governador, ou melhor, o governator. The governator. É muito bom. Arnold Schwarzenegger é uma lenda. É isso aí. É isso aí. E aí, pra deixar bem claro, a classificação desse Top 10 foi feita com base nos filmes em que o ator participou durante a sua carreira, levando a atuação e resultado geral em consideração. Então, não fique chateado se aquele seu filme favorito, que é ruim, mas é bom, ficou de fora. Porque a gente tá colocando isso na classificatória aqui também. Exatamente. Então, eu quero, pra prestigiar, né, um dos melhores atores de todos os tempos, quero trazer aqui algumas... Melhores atores de todos os tempos, você tá exagerando. Não, não, eu sei que eu tô exagerando porque, sei lá, quando você compara com o Nicolas Cage, né... Schwarzenegger vai lá embaixo, né? Eu sei, é complicado. Al Patino e Arnold Schwarzenegger. Mas, se a escolha é difícil. Não, não, é complicado. Então, eu quero trazer aqui algumas menções honrosas só pra vocês já se prepararem pelo que vem pela frente. Sim. Então, eu quero trazer aqui o belíssimo Batman e Robin do Schumacher, né? Que ele faz o... Mr. Freeze. Mr. Freeze. E fica fazendo trocadilhos o filme inteiro. É, isso aí. O Batman e Robin do Schumacher é isso, né? É um filme sobre trocadilhos. E mamilos. E Bat-Card. É o filme da Bat-Bunda, Bat-Card e Bat-Mamilos. Quero falar da série de filmes Conan, que o Schwarzenegger foi o Conan durante muitos tempos. Foi meio que o que lançou ele, né, pro cinema. É, é. Foi o Conan. Será que foi o primeiro filme de quadrinho? Porque foi uma das levas de filme de quadrinho há muito tempo atrás também, né? É, acho que teve Batman, né? Teve Batman. Mas era a série de TV. Teve Superman também, que era antiga. Mas, assim, Conan é respeitado. Respeitado. Na verdade, acho que o que acabou mostrando de fato o Schwarzenegger pro mundo foi aquele documentário lá, o Homem dos Músculos de Aço, né? No inglês, o Pumping Iron, que era um documentário sobre fisiculturismo. É, isso aí. Ele era o Mr. Universo, né? Exatamente. É, o cara não era ator. Ele nasceu pelos músculos. É, vários. Sei lá. O The Rock. É, ele não... Ele não... Hoje nem é The Rock mais, né? Mas ele não nasceu... Dwayne Johnson. Ele, na verdade, veio das lutas... Luta livre. É, exatamente. Que não é luta livre também, né? É outro rolê. W, W... Isso, W, W, F, W, E, alguma coisa dessa que tem lá. Ah, até o Terry, né? Terry Crew também é outro. Ele era jogador de futebol americano. Ou aquele outro cara lá, o Mr. T lá, do... É Piro de Voo! É sim. Também. É um fenômeno, né? A luta ali na grega. Impressionante, impressionante. Quero citar aqui Mercenários, que ficou de fora. Mercenários é um filme que acalentou o coração de muita gente ao juntar... Os Brukutus, né? Os Brukutus dos anos 80 barra 90 aí. Tudo junto e misturado. Exatamente. E teve várias continuações, inclusive. Quando chegamos a ter Chuck Norris, né, cara? Aí é porque a gente escalonou pra um outro nível de cinematografia. E aí eu quero levantar pra galera que gosta dos filmes de comédia, filmes família do Schwarzenegger, como, por exemplo, Júnior. É, ele engravida, né? Que ele engravida, exatamente. Como é o Arnold Schwarzenegger, que é o homem que engravida. É o homem grávida. É o grávido de Taubaté. Quero trazer aqui também um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos. Um herói de brinquedo. Exatamente. E não podemos deixar de falar aqui nas menções honrosas, o Fim dos Dias, que é o filme em que o Schwarzenegger luta contra o Cramunhão. É isso aí, o Satipere. O Mochila de Criança. É isso aí, o Coisa Ruim. O Deus do Ibu. Exatamente. Tem um outro que eu gosto muito dele, que é um de ficção científica lá, acho que é o Sétimo Dia. Sexto Dia. Sexto Dia? É o Sexto Dia. É o Sexto Dia. É o Sétimo. É o Sexto, não é o Sétimo. Não, porque no Sétimo ele descansa, não é? Não, mas eu acho que é o Sexto Dia o nome do filme. Não, é o Sétimo. Não, eu acho que é o Sexto, mas tudo bem. Que ele exclona a galera, é isso. É isso aí. Que é bom também, é bom também. Quer dizer, é bom ou é ruim, mas o Roberto é bom ou é bom. É isso aí, então. Prepare a pipoca, porque começou o Top 10. Décima colocação abrindo o Top 10, senhoras e senhores. O Predador. Get the job, ó. Eu não sei o que fazer o sotaque do... O Austriaco, cara. Não é o sotaque austríaco, é o sotaque do Chasnegra. É uma coisa única dele. Exatamente. Estamos aqui, senhoras e senhores. Um dos primeiros papéis de destaque do Schwarzer e também um dos que são mais memoráveis. Estamos falando aqui do Mercenário, aquele cara que liderou a missão de resgate de presos políticos na Venezuela e que, por muito ali, sei lá, sorte, de repente... Não, 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 dá muito errado. Dá muito errado, cara. Dá muito errado. E aí aparece o alienígena caçador, que é o Predador, né, cara? E aí o mercenário Dutch, interpretado pelo Schwarzer, tem que sobreviver ao Predador. É isso. É o caçador do universo. É isso aí. Ele lida com o caçado, né? Ele vira caça, né? Exatamente. É, é muito doido, cara. A gente tem aí a famosa câmera de temperatura de calor lá do Predador, a visão do Predador e o Predador. E mudou muito o ritmo do que é um filme de Predador de lá pra cá, né? Ah, é. Mas teve Predador versus Alien, já tá putz. Não, já teve Predador versus Batman, né? Você tá ligado que já teve umas paradas no quadrinho, tipo Alien versus Batman, Predador versus Batman. É triste, é triste. Se não me engano, teve um versus Transformer. Assim, não tô zoando. Eu não estou zoando. É tudo do espaço. É. Mas o filme Predador, ele é um filme brutal e tal, mas as suas filmagens também foram brutais, né? Porque os atores, a equipe, eles tiveram que lidar com os problemas da selva, né? Já que o filme se passa nesse ambiente. Então, sanguessugas, cobras, aquela umidade com calor, né? Uma sauna, né? Da floresta Amazônia, cara. Só quem viveu sabe o que que é. Exatamente. O negócio, véi, foi bem, bem complicado. Sem contar que as filmagens durante a noite eram um frio absurdo também. Extremamente congelante. E mesmo o Schwarzenegger, que é da Áustria, né? Na segunda metade do longo, que ele precisava ficar coberto de lama o tempo todo, o cara ficava tremendo de frio e isso fazia com que ele ficasse cada vez mais frio, cada vez mais úmido. Tentaram aquecer ele com lâmpadas incandescentes fortes. É, mas não deu muito certo, né? Porque aí a lama secou, né? Ficou dura. E aí eles tinham que voltar e lamecer o... Putz, cara. Foi problema de maquiagem, né? Ou de baixo custo, um dos dois. O Schwarzenegger apelou pra bebida alcoólica pra ver se esquentava o corpo, mas o cara tava ficando bêbado no set de filmagem, não tinha jeito. Aí ficou bêbado com sotaque e é isso aí, o filme saiu memorável. Memorável predador. Nona colocação, True Lies. Com certeza é um dos filmes que eu mais gosto dessa lista. Acho que o nome em português inclusive é True Lies, não é? É, isso aí. Deve ter um subtítulo só. É, mas é True Lies... Mentiras perigosas lá. É, é um negócio assim, é um negócio assim, é. Eu conheço como True Lies. É isso aí. Que é um filme de espionagem que, curiosamente, foi dirigido por James Cameron. Ah, mano, o que o James Cameron faz é negócio é louco. Exatamente, cara. James Cameron e Arnold Schwarzenegger nos anos 90... Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. No Brasil se chama realmente True Lies e em Portugal se chama A Verdade da Mentira. A Verdade da Mentira. Parabéns, queridos amigos de Portugal. Quero dizer que as traduções de vocês são sempre melhores. Sempre melhores. Sempre melhores. True Lies, pra quem não conhece, tá? É uma história muito maluca sobre um agente secreto americano que arrasta a sua esposa num casamento completamente furado pra um submundo pra tentar dar uma vivada no relacionamento. É isso aí. O relacionamento tá em baixa e ele usa a infraestrutura da agência secreta... Exatamente, pra tentar salvar a relação. Pra dar uma apimentada na relação sem a esposa saber, né? E aí quando ele percebe, né, a esposa já tá metida... Um rolê de autoespionagem, sendo sequestrada, um negócio agressivo. É isso. O filme é isso, o filme é isso. É o filme de 1994, né? Começa com ela tendo um afer com um vendedor de sapato que fala que é um espião. É um vendedor de carro. Isso, um vendedor de carro usados que fala que é um espião. O Schwarzenegger descobre e fala... Ah, ela gosta de espião. Eu sou um espião, mas não posso falar pra ela. Então agora vamos mostrar o rolê. É isso aí. E tem uma das cenas mais bizarras, a parada que ela quer viver é uma aventura. Exatamente. E aí ele coloca ela numa situação extremamente desconfortável, que é ele com uma gravação de um russo pedindo pra ela tirar a roupa e fazer o triptease e fazer um polidance pra ele. Exato, exato. E aí você vê a personagem se despertando e ao mesmo tempo... Putz, eu não quero contar o filme. Assista a True Lies, é um filme divertidíssimo. É isso, cara. É isso, assim. Tem várias cenas extremamente marcantes, como por exemplo a cena dele dançando tango. Não, é maravilhosa aquela cena porque usa a clássica música de tango que se coloca em todo filme produzido em Hollywood. É, exatamente. É a música de tango. Ele ensaiou seis meses porque ele queria fazer uma cena de tango tão boa quanto Al Patino no Perfume de Mulher. Olha, que usa a mesma música. Que usa a mesma música. Mas ele não conseguiu, óbvio. Não, é boa, é boa. É boa, mano. Al Patino, não pergunto. É, tudo bem. Mas é um cara com dois metros de largura fazendo movimentos do tango, né? Ou é o que... É o Mr. Universo. Tá tentando dançar tango. É o que tem. Mas é filmaço, filmaço. Oito. Na oitava colocação. O último desafio. O último desafio. Parabéns. Estamos falando aqui desse filme de ação maravilhoso, onde Schwarza faz um xerife velho, já cansado, que já viveu de tudo. Já viu a guerra, o sangue, a morte, as balas, tiros, tudo passar diante da sua vida. E ele vai pra uma cidade onde ele acha que vai ficar de boaça pra poder se aposentar quando os chefões do tráfico de drogas no México resolvem cruzar a fronteira e passar pelo caminho dele. Passaram pelo caminho errado. Exato. Passaram pelo cara errado. Escolheram a estrada errada. Esse filme tem aquela estrutura de filme de ação dos anos 80 revitalizada. É isso aí. Exatamente. É pra matar a saudade de filme dos anos 80 com frases chaves. No trailer tem assim... Xerife, você está bem? Ele responde, eu estou velho. É muito bom. É isso aí. É aquela coisa, né, do... Eu já vivi o suficiente pra saber o que vai acontecer agora. Muito bom. O curioso é que esse filme trouxe o Schwarzenegger como protagonista de um filme pela primeira vez desde Exterminador do Futuro 3, né? Ele ficou 10 anos sem filmar num papel principal, né? Exatamente. Ainda mais num filme de ação, né? Ao estilo que a gente estava habituado ver ele nas telonas. E gravando com 66 anos num filme de ação. Pô, não é pra qualquer um fazer filme aos 66 anos de idade em que você explode caminhão e sai atirando com bazuca. É, e detalhe, né, que a galera gosta de fazer o Schwarzenegger passar frio, né? Porque boa parte das cenas foi filmado no deserto do Arizona. À noite, é um senhor, pelo amor de Deus, 66 anos. Fazendo o tiozinho passar frio ali. O cara teve que, por conta própria, passar no Walmart e comprou roupa de frio e cobertor pra toda a equipe. Ele comprou agasalho pra toda a equipe. Pelo amor de Deus. Não dá, gente. Tadinho dele. Fazer isso, sei lá, ele novinho lá na floresta. Beleza. Com 25 anos. Agora, 66, tinha que dar sopa quente, uma canja. De canudo. E colocar ele sentado numa cadeira de balanço. Exatamente, assistindo o Raul Gil. É o que eu espero. Pelo amor de Deus. Não façam isso, tá, gente? Não façam isso com o Schwarzenegger. Pelo amor de Deus. Mas, se você quer entender um pouco mais sobre essa história, esse filme de ação, feito por um tiozão. É isso aí. Assista aí o último desafio, porque quase foi realmente o último desafio do Schwarzenegger, né? Dali ele podia realmente parar, né? 66 anos. Ah, daqui a pouco vai ter, tipo aquele, que é um grupo de aposentados. Tipo o Bruce Willis, que é um grupo de assassinos, né? Tem um Reds, né? Um Reds, exatamente. Que é um grupo de assassinos. Daqui a pouco vai ter esse, que vai ser a máfia russa invade uma casa de repouso. É. Aposto que vai ter. Sequestra um neto dele, né? Exatamente. E ele é o único que pode salvar. Não, esse vai ser com o Liam nisso. Eu sei onde vocês estão e eu vou te buscar. Eu vou te encontrar, eu vou te caçar e eu vou te matar. Sete. No! Sétima colocação. O último grande herói. Puta que pariu, velho. Eu amo esse filme. É, tanto é por isso que eu só falei. O último grande herói é agora com você, mano. Eu amo esse filme de verdade, cara. Porque eu sou o moleque do filme. Eu queria ser aquele moleque. Pra quem não conhece, a gente tá falando de um filme da década de 90, que é uma mistura de Free Guy com a Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque tem o ticket... Eu acho que é o melhor jeito de escrever, né? Tem o ticket dourado, né? Do cinema. Então, um moleque que é apaixonado por filme. Ele é amigo do bilheteiro do cinema e tal. E aí tem o bilhete dourado. Ele é fã do Jack Slater. É isso aí. Que é o personagem de filmes de ação ali que ele gosta de ver nos filmes. Aí o senhorzinho vai lá e dá o ticket dourado pra ele. Só que é um ticket dourado mágico. Que faz com que ele consiga entrar no filme. O moleque, sei lá, com seus 14 anos. Com seu herói de ação interagindo dentro daquele filme. Nas regras de filme, né? Então, as pessoas não morrem. Explosões pra todos os lados. O típico filme de ação. O que deixa o filme, na verdade, equilibrado e até mais família. Porque permite que mesmo dentro de um filme de ação, o filme tenha, por assumir a linguagem de filme de ação dos anos 80, dar essa pitadinha de humor. Exatamente, cara. Exatamente. E o que é legal do filme é porque aí os personagens do filme que acham que são seres humanos de verdadeinha, passam a descobrir que, na verdade, eles são personagens de um filme. Não, mas aí já é spoiler. Aí já é spoiler. Não, não, faz parte do enredo. E aí, o grande vilão do filme, já que o menino conseguiu entrar no filme, o vilão percebe que ele pode sair do filme também. É, mas aí você tem que assistir. Aí você tem que assistir. É muito divertido. É o último grande herói, a mistura com o Maurício. Fantástico é a fábrica de chocolate com o Free Guy. Vale trazer um detalhe aqui que é muito legal, que foi a primeira vez que o Schwarza foi produtor executivo de um filme. E aí ele não era só o principal, né? Mas ele participou também de todas as etapas de produção, né? Então, deixando ele uma pessoa mais completa aí dentro desse universo cinematográfico em Hollywood. O cara hoje é uma estrela. E esta é a colocação. Comando para matar. E o da hora é que Comando para matar é exatamente o oposto do último grande herói. É violento pra caralho. Exatamente. Ele se leva a sério. E é um filme que passa na sessão da tarde. Eu vi Comando para matar na sessão da tarde. Cara, é muito... Depois da escola. Sim. Eu vejo o Comando para matar como o Rambo do Schwarza, né? É, porque é o cara do exército, aposentado e que tem que salvar todo mundo. Sei lá, eu vejo o Braddock como o Indiana Jones do Chuck Norris. Mas eu não sei se eu veria o Comando para matar como o Rambo. Mas é que tem essa parada mesmo do... Até o nome é Comando, né? Que é ele indo sozinho resolver a treta, né? Tem toda essa jornada do Schwarzenegger, que o nome dele é John Matrix, que ele é um coronel que está aposentado. O cara está lá cortando lenha e tal, se dedicando a cuidar de sua filha. E aí ela é sequestrada por um ex-ditador latino-americano que espera recuperar o poder e que para isso chantageia o Schwarza, ordenando para que mate o presidente Velasquez, né, desse país, que é o atual mandatário. Então assim, olha, é o seguinte, cara, eu era um ex-ditador, agora você vai lá, mata o atual presidente, eu tomo o poder de novo e eu te devolvo a sua filha e está tudo bem. Só que o cara não vai deixar barato. Não, não vai. O cara, velho, ele foge do avião e ele tem apenas 11 horas para resgatar a sua filha. É muito bom, mano, é muito bom. E aí, mano, ele se equipando todo, colocando granada, tiro de 12, faca, bazuca com 4 tiros. Cara, só cena clássica, só cena clássica. Filme cheio de frases de efeito. Cara, é maravilhoso. Sei lá, eu tenho um problema muito sério com o nome desse filme em inglês, é commando. Uhum. Commando. E tem uma expressão em inglês que é go in commando, que basicamente é você andar sem roupa de baixo. Então, sei lá, você está de calça jeans sem cueca ou sem calcinha, você está a go in commando. Eu sempre guardo essa na cabeça. Então, imagina o Arnold Schwarzenegger balangando na cena de ação. Balangando. Balangando. Commando. Exatamente. Valeu. É muito legal, né? Dentro da premissa do filme, ele foge do avião que está levando ele para tentar matar o presidente e tal. E ele tem apenas 11 horas para fazer o resgate da filha antes que descubram que ele escapou. E para isso, ele também não pode cometer nenhum assassinato para não desconfiarem dele. E, obviamente, meu, isso dá muito errado, né? Porque o cara, ele mata simplesmente 81 bandidos durante o filme. Só no trailer, só no trailer mostra ele matando 20. É, velho, isso é 81. E isso não é um quarto do filme, sabe? É, é muito bom, cara. O filme todo é isso. O filme todo é isso. E é divertido. Você tem que assistir porque ele é divertido, é do começo ao fim. É filmão de ação que você pode encontrar um monte de problema hoje em dia, mas que é divertido assistir porque é um filmão de ação dos anos 80. Sim, é muito bom. Barra 90, né? E eu acho que vale, assim, antes de finalizar, para quem nunca assistiu, por favor, assista também a versão dublada, que vale muito a pena, tá? E preste atenção num momento mágico onde ele para, olha e fala Adivinha quem chegou? Para mim, eu quero levantar aqui a informação mais curiosa desse filme, na verdade, é que algumas cenas são tão escalafobéticas, tão tão malucas, foi um baita desafio filmar tudo, tá? Para vocês terem uma noção, tá? O filme precisou de 54 dublês, 17 dublês a mais do que o elenco do filme. Caraca, velho. Tem mais dublê do que a Thor no filme. Caraca, velho. 54 dublês, velho. Caraca. Exatamente. É o bagulho. Tem mais dublê do que a Thor nesse filme. Tem muita explosão. Tem muita explosão. Na quinta colocação, o Vingador do Futuro. Puta, filme maravilhoso e com um nome bom demais, né? Que não tem, assim, putz, cara. Esse daí é o problema do Garoto do Futuro. É, isso aí. Ele tem o problema do Garoto do Futuro. É, o filme chama Total Recall, né? E os caras... Não confunda com Total Recall dos anos 2000. É, isso aí, na verdade, o Total Recall dos anos 2000, ele é um remake desse filme, né? Isso. E aí, aproveitando o hype aí do Exterminador do Futuro, a tradução no Brasil, né? A localização do Brasil de Total Recall foi de O Vingador do Futuro. Mas de futuro não tem nada, né? Não, de futuro, na verdade, o filme se passa num universo de meio que ficção científica, tal, né? Até cola, porque, de certa forma, ele foi inspirado num conto do Philip K. Dick, que tem umas paradas de efeito especial pra época que foram impressionantes. Não sei se não, o filme se passa em 2084, se eu não me engano. Mas é que não é... Pros personagens ali, não é futuro. Não é futuro, exatamente. Não tem, tipo, viagem no tempo. É, exatamente. Ao contrário do De Volta do Futuro. É ao contrário do Exterminador do Futuro. Exatamente. O Vingador do Futuro, não tem viagem no tempo. O Garoto do Futuro, não tem viagem no tempo. São só aproveitar o mesmo elenco pra dar nome diferente e tentar fazer uma venda. É isso. Exatamente. É isso aí. Todo o plot do filme, e isso pode gerar confusões, pode ter gente que pode até discordar de mim, tá? Mas a parada é que Douglas Quaid, que é o Arnold Schwarzenegger, é um construtor que tem pesadelos recorrentes envolvendo uma viagem que ele fez pra Marte. Exato. Aí ele vai até a empresa chamada Recall. Essa empresa, ela é responsável por fazer férias de baixo orçamento. É, eles fazem um implante de uma memória no seu cérebro, pra que você tenha a sensação de que você viveu aquela experiência e, a partir disso, tenha satisfação em cima daquilo. Ou seja, ao invés de você fazer uma viagem pra Marte, você vai lá e implanta sua memória da viagem. É isso aí. Que aí você pode pegar quem você quiser, entendeu? Você pode chegar lá e falar, eu quero fazer uma viagem pra Marte, onde eu vou ser um agente secreto e uma missão. Vou pegar todo mundo, vou comer só as melhores comidas e lá, lá, lá. Exatamente. Só que ao invés de ele ir numa viagem pro Havaí e ficar tomando água de coco, aparentemente o Douglas, ele tinha a intenção de ter uma memória dessa que o Mauri falou, que ele era um agente secreto que vai pra Marte e, de verdade, o negócio vai ficando confuso, porque você fica na dúvida ali, né, se aquilo que a gente tá assistindo é uma memória que foi implementada na cabeça do Douglas Craig, ou se aquilo, na verdade, despertou uma lembrança de verdade real de que ele, sim, é um agente ali da resistência tentando libertar Marte. Então, assim, você tem essa dualidade de, será que o Schwarza é um agente secreto, sim ou não? Será que ele implantou a memória de que ele era um construtor? Será que ele implantou a memória de que ele era um agente secreto? Será que ele devia ter ido pro Havaí? Aí você tem que assistir o filme pra ter certeza. Os efeitos especiais dataram-se, é óbvio, mas pra vocês terem uma ideia, na época, esse foi o segundo filme de maior orçamento até então. Sim, impressionante. Ele só tinha perdido pra Rambo 3. É. Então, ou seja, os caras injetaram grana pra fazer um bom filme. De verdade, assim, ficou datado os efeitos especiais, mas o filme, ele continua extremamente divertido. É legal muito bem assistir. A história é ótima, meu. Eu tenho ótimos atores, por exemplo, o Sharon Stone está nesse filme, tem a galera que faz os mutantes de Marte, tem cenas clássicas como as três tetas. As três tetas, é clássica. Assim como o robô taxista, que é um carro autônomo, mas que tem um robô que fala com você. Puxa, cara. É a visão do futuro. E que tem um design dos anos 50, né? É isso aí. É muito doido, cara. O Elon Musk precisa fazer isso. Precisa fazer um carro autônomo que o robô ocupa o espaço de um passageiro. Não faz o menor sentido isso. Mas é mega divertido. Assista o Vingador do Futuro. É fio maço. Se você não viu ainda, a gente não tá contando o final, não tá contando as nossas conclusões pra que você tenha o entretenimento do início e ao fim. Tem que ter essa suspensão de descrença aí dos efeitos especiais que se dataram, mas se você abraçar a causa, você vai se divertir muito. Vale assistir dublado também. A dublagem também é muito legal, né? E você vai ter acesso na dublagem ao clássico. Abra sua mente. É verdade. Abra sua mente. Por um boneco que parece o Chucky. Um chiclete e uma cigarra. Quatro. Na quarta colocação. Um tira no jardim da infância. Eu devo admitir que pra mim, eu adoro os filmes de ação do Schwarzenegger, mas pra mim tá pau a pau com os filmes família do Schwarzenegger. Sim, cara. Ele tem esse dom, né, mano? Ele consegue fazer de ação pra família e pra mim tudo rola, cara. É muito bom mesmo, de verdade. E esse filme tem a clássica frase que meninos têm pênis e meninas têm vagina. É isso aí, essa frase que hoje não faz mais sentido. Não faz mais sentido, mas na época, pra um filme família, foi extremamente divertido. Foi uma frase marcante e divertida. Sim, falado por uma criança do jardim da infância. Na verdade, quando a gente assistiu, foi falado por uma atriz fazendo voz de criança. E a gente assistiu dublado. Exatamente. Mas era uma frase muito engraçada assistindo como criança. Cara, é muito bom mesmo. Um filme, né, contextualizando pra vocês, né, é um filme onde Arnold Schwarzenegger, ele é um policial que está em busca de prender um mafioso ali, uma pessoa... Você tem um grande criminoso que eles estão atrás. É isso. Exatamente. Esse grande criminoso, ele tá em busca de localizar a ex-mulher que fugiu com o filho. E aí, o Arnold Schwarzenegger consegue localizar essa mulher e vai até a cidade dela pra tentar se aproximar dela, pra conseguir provas e prender, de fato, ali o bandidão. Só que pra isso, a melhor estratégia que se consegue ali na hora é que ele vire o professor da turma do menino. É isso aí, do jardim da infância, onde, na teoria, o filho do bandidão estaria estudando. Então, Schwarzenegger, um policial, um detetive, veterano, vira um professor do jardim de infância, o professor John Kimball. Cara, é muito divertido, pelo menos na minha memória, tá? Pode ser que esse filme já tenha vencido. Não, eu assisti recentemente. É, dá pra assistir de boa. Tá bom? Tem um filme que você assiste depois com vergonha, fala... Não, não, vale muito a pena. Funciona. Depois desse filme, por exemplo, eu quis ter um furão. Ah, é? Esse furão... Puta, furão foi uma moda, né? É, foi uma moda. Teve a moda do furão. É isso aí, eu acho que esse filme contribuiu pra isso. Aí já tá pros anos 90, pros anos 2000 já, safado. Mas é muito bom, cara. Assistam, tirem no jardim de infância, pra ver todo o potencial do Schwarzenegger. De um gênio. Três. Na terceira colocação, a minha comédia favorita do Schwarzenegger, Irmãos Gêmeos. Cara, é impressionante como esse filme continua bom. Cara, a gente tá falando aqui de um cenário aonde... É genial. O Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito, tá? E aí, toda parada é que eles são irmãos gêmeos. Se não me engano, únitvitelinos. Só que um deles pegou todos os genes positivos e fazia parte de um estudo científico. É isso aí. Uma parada dessa, tá? É isso aí. Eles fazia parte de um estudo científico, onde pegaram um grupo de homens e pegaram as melhores características desses homens, filtraram isso... Mudaram geneticamente, papapá. E aí colocaram pra uma mulher engravidar a partir daquela inseminação artificial. E aí, essa inseminação artificial gerou filhos gêmeos. Esses filhos gêmeos, na verdade, que em teoria seriam univitelinos, ou seja, seriam gêmeos idênticos, tá? Deu ruim porque os aspectos positivos ficaram com o Arnold Schwarzenegger, que é o Julius, e todos os aspectos negativos ficaram com o Danny DeVito, que é o Vincent. Então, o Arnold Schwarzenegger, gigantão, é um cara super de boas, bonzinho, acredita na humanidade, ele é forte, ele é inteligente, ele é tudo. É isso aí. Ouve as pessoas, conversa, acha que violência não faz sentido. E o Danny DeVito é o cara da tramóia, é o cara do esqueminha, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, o filme te levanta a pergunta porque, por conta dessa diferença no nascimento, o Schwarzenegger foi levado, o Julius foi levado pra viver em condições completamente diferentes e o DeVito foi meio que abandonado. Ele foi largado num orfanato. Orfanato. E o outro foi ser criado numa ilha deserta por cientistas, ter acesso aos melhores livros. E a melhor educação do universo. E aí, isso também gera uma questão de que, mesmo que um tenha uma genética ideal e o outro tenha uma genética cagada, o quanto não foi o próprio ambiente e a própria sociedade em volta que transformou um num bandido, num salafrário, num cara de tramóia e esqueminha e o outro num gigante gentil. Exatamente, exatamente. Mas, meu, o filme é muito divertido, essa relação de inocência do cara gigantesco e forte e o cara baixinho, todo malandro. E é muito divertido. A relação entre eles, a construção da amizade, o reencontro dos gêmeos. Porque o Schwarzenegger é quem tá atrás do irmão. É isso aí. E aí ele chega pro DeVito e fala assim, eu sou seu irmão gêmeo. Aí o DeVito, ele fala assim mesmo, o quê? É muito bom. Ele fala, eu tô sentindo o que você sente. É muito bom. Sério, é maravilhoso. Não, o Schwarzen perdeu igual pra sair pra pegação. Não, o Schwarzen perdeu a virgindade. É muito bom. É muito bom. Cara, esse filme foi um hit absurdo, viu? O Arnold recebeu 35 milhões no final das contas. E mais dinheiro que qualquer um dos filmes da franquia Exterminador Futuro. O cara, tipo, pera, assim, ganha muito dinheiro. Vale muito a pena assistir. E o filme é divertidíssimo. Coloca na lista. Se não viu ainda, assiste o Irmão Gêmeos. Dois. Na segunda colocação, senhoras e senhores, Maggie. Olha, surpreendente. É, eu imagino que você e do outro lado devem estar pensando, que filme é esse? Na segunda, com o Gazan? Exatamente. Estamos falando de um filme de 2015, onde Schwarza, velhaco, tá mandando bem pra caraca. Onde o Schwarza potencialmente fez um dos melhores filmes de zumbis já fez. Exatamente. A história basicamente fala sobre a adolescente Maggie, que é contaminada por um zumbi, mas a sua transformação demora seis meses pra se completar. É isso aí. Sei lá, você se contaminou e aí, ao contrário do ciclo do Covid, que são, sei lá, 15 dias, aí a gente tá falando de seis meses. Seis meses. E aí, durante, né, esse processo, o pai dela, né, que é o Schwarza, vai lá, retira ela do hospital, e aí ele decide que ele vai acompanhar todo esse processo de transformação e que, na verdade, ali não é um zumbi, é a filhinha dele. Ele vai cuidar da filha dele e passar por tudo isso junto com ela, cara. E a premissa é essa, a premissa é simples e tem toda uma questão de conflitos com a sociedade e a sensibilidade das atuações quando a gente tá falando de uma relação de pai e filha, quando a gente tá falando de amadurecimento, quando a gente tá falando de contaminação no universo zumbi. Mas é impressionante, né, é muito legal ver o Schwarza num papel tão sensível, né, de uma maneira simples, executando ali, mostrando toda essa questão de relacionamento, vínculos, relação social. Cara, de verdade, é um filme, não sei se seria classificado como terror, né, porque tá dentro desse universo zumbi, mas é um drama, né? É um drama, é um drama. É um drama com suspense ali, com terror, porque é esse universo pós-apocalíptico, zumbis e tudo mais. Imagino que deva ter momentos de susto, existe a criação de tensão ali, mas tem toda a interpretação de Schwarza, velho. O cara tá monstro, monstro mesmo. Recapitulando. Se você está embasbacado com tantos filmes fenomenais de Arnold Schwarzenegger, abre aspas, tente escrever quatro vezes, feche aspas, que até se perdeu aqui nesse top 10, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. do Lando. Dez. Na décima colocação, ó predador, Schwarza passando frio na floresta. Nove. Na nona colocação, True Lies. É o espião que se passa por um não espião se passando por um espião pra tentar salvar um casamento. E dança a trágua. Oito. Na oitava colocação, o último desafio. O xerife de 66 anos passando frio no deserto. Eles só não contavam que eles teriam que encarar Arnold Schwarzenegger. Sete. Na sétima colocação, o último grande herói. A mistura de fantástica fábrica de chocolate com figa. Seis. Na sexta colocação, comando para matar. Aí eu já fico imaginando alguém andando sem cueca e com calça. Cinco. Na quinta colocação, vindador do futuro. Você implementaria uma memória? Uma memória de férias? Não, mas eu implementaria três tetas. Eu sempre quis ter três tetas. Quatro. Na quarta colocação, um tira no jardim de infância. Não precisa descrever nada, né? É um tira no jardim da infância. Tá explicado. Três. Na terceira colocação, Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito em Irmãos Gêmeos. Dois. Na segunda colocação, o terror, o drama. Neg. Um. E na primeira colocação, o Exterminador do futuro. E aqui a gente tá falando especialmente do 1 e do 2, né? A gente tá roubando o jogo porque era pra ser um filme e a gente aglomerou aí esses dois. A gente tá ignorando o 3 e tá ignorando os outros. Não, mas acho que faz sentido, né? Juntar porque tem toda uma construção e o fato de existir o Exterminador 1 e 2 é o que faz ser especial o personagem do Arnold Schwarzenegger. Exatamente. Come with me if you want to live. A gente tá falando aqui, né? de um personagem o Arnold Schwarzenegger ele faz o T-100 que é um robô que é enviado do futuro para o passado no primeiro filme para assassinar a mãe de John Connor. O legal é que ele vem pro passado comando. Quê? Ele vem sem cueca, né? Você só pode viajar no tempo sem cueca. Você tem que ser pelado. Você tem que ser pelado. Você não pode transportar nada com você. Nada, nada. É por isso que eles têm pele humana, né? Exatamente. Eles têm pele humana. Eles têm pele humana. E aí a parada dos dois filmes, né? Eu particularmente sou mais fã do segundo porque o primeiro filme os dois são muito bons, tá? Os dois são muito bons isso é indiscutível. O primeiro filme ele conta a história do T-100 caçando a Sarah Connor. Por quê? A parada é que John Connor vai ser o grande general que vai proteger que vai liderar a resistência humana na guerra contra as máquinas e aí as máquinas pensam já sei vou mandar o Schwarzen no robôzão T-100 sim pro passado pra matar a mãe do John Connor antes do John Connor nascer e aí o John Connor pensa já sei vou mandar um humano pra proteger minha mãe pra que eu possa nascer sem spoilers assista é animal mas você sabe que dá certo porque temos no segundo filme temos no segundo filme apesar de que assim Exterminadores do Futuro tem um monte de buraco aí a partir do segundo tem um monte de buraco que aí vai prorrogando ia ter uma grande extinção nuclear mas ia acontecer em 92 aí ela acontece em 95 aí ela pula pra 2010 2015 2049 mas o ponto é o seguinte no segundo filme a gente tem na verdade John Connor como jovem adolescente causador de encrencas isso aí rebelde sendo criado pela tia pela madrasa é uma família uma família adotiva uma família adotiva exatamente e aí ele ao contrário de fugir do T100 deixa eu deixar claro que eu tô falando T100 e tal na verdade eu confundi aqui porque é o modelo 101 da série 800 então é o T800 isso aí modelo 101 é isso aí e isso gera uma confusão gigante mas tudo bem eu não vou ficar entrando aqui nas nerdices específicas a parada é que no segundo filme o Schwarza que é o mesmo modelo de robô foi reprogramado pelo John Connor do futuro pra salvar o John Connor moleque exatamente e aí em vez de mandar um ser humano como foi no primeiro filme ele manda um exterminador exatamente reprogramado só que nesse caso para proteger e aí cara é Guns N' Roses No Limite You Could Be Mine e explosões de caminhão e perseguição e apresentação do T-1000 que é primeiro uma revolução da computação gráfica exatamente e segundo um inimigo assustador exato é muito louco né esse filme faz sentido inclusive a gente citar Terminador do Futuro 1 e 2 aqui na primeira posição porque é o mesmo personagem sendo executado tanto no filme 1 como no filme 2 e aí entra uma curiosidade o pessoal do American Film Institute fez uma lista dos 100 maiores heróis e vilões de todos os tempos do cinema e o personagem do Schwarza o exterminador do futuro ele aparece nas duas listas ele aparece na lista de herói e aparece na lista de vilão porque é o mesmo modelo é o mesmo personagem gente eu sei que depois se não me engano nos quadrinhos tem alguma diferença de modelo entre um e o outro a galera do canônico ou não canônico pode ir mas assim de verdade é o Schwarza nos dois é igual é igual é o Schwarza a diferença são 3 anos de idade é isso mas é o Schwarza no primeiro filme e o Schwarza no segundo filme a diferença é que no primeiro ele tá do mal e caçando a Sarah Connor e no segundo ele tá bonzinho ao babá hasta la vista baby e até a abertura tem um tom de drama no primeiro lembra que ele entra na gangue de motoqueiros e no segundo replica a cena mas num tom completamente diferente é sim num tom já de piada brincadeira então assim é muito legal a maneira como os dois filmes se conversam muito então mesmo que você nunca tenha visto nada de Exterminadores do futuro eu recomendo assistir o 1 e o 2 cara vale muito muito a pena é uma experiência muito legal de verdade você é fanzão inclusive eu falei tudo do Exterminadores deixei você quieto não é eu sou fanzão mesmo eu gosto muito da franquia como um todo tem seus defeitos mas o primeiro filme e o segundo pra mim tá no meu top impecáveis tá no meu top de filmes de todos os tempos agora se você fosse recomendar pra galera assistir você recomendaria 1 além do 1 e o 2 algum outro filme da franquia Exterminadores do Futuro contando Sarah Croner Chronicles cara Sarah Croner Chronicles é divertido que é uma série que foi feita mas não tem final ela foi cancelada então não vale perder tempo assistindo inclusive o último filme da franquia foi dirigido pelo James Cameron também então é muito legal essa relação você vê a Sarah Croner velhona a história não é tão legal o final a forma como é construída não é tão genial quanto o 1 e o 2 mas ele mostra uma evolução um universo expandido disso tudo então assistiu o 1, 2 e o último feito também pelo James Cameron vale a pena posso estender só um segundinho diga lá pra mim eles erraram numa coisa qual? eles não deviam ter alterado o futuro se ele tivesse assim ah teve um ah conseguimos salvar a mãe ah teve o 2 ah não sei o que lá salvamos o John Connor porque realmente o John Connor vai ser o herói da resistência sim e aí realmente acontece apocalipse nuclear e a partir daí é realmente a merda uma atrás da outra e aí a gente vê a guerra os próximos filmes deviam ser a guerra contra os robôs poderia ser feito isso e ao invés de tipo ficar todo filme ter a mesma estrutura tentando voltar no tempo pra tentar salvar alguém e fazer alguma coisa putz aí poderia ter só continuado poderia ter só continuado o John E aí você gostou desse podcast? compartilhe e ajude a podosfera a crescer ah e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo whatsapp e é importante dizer o seu nome e de onde está falando o seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado o Serviço de Atendimento à Cavalaria esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você pra saber como apoiar nosso trabalho também acesse redgeek.com.br barra apoio a direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri a produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim a pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni arte de Didi Tardelli e a edição divina de São Eduardo conheça todos nossos podcasts procurando o Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br